Toque de Moda com Juliana Rolim Bacana! Juliana Rolim tá com a gente, a nossa consultora de moda do Na Noite Ipanema. Boa noite, Ju. Tudo bem? Olá, Cris. Olá, Ti. Tudo bem? Tudo jóia e você? Maravilha. Tudo jóia, gente. Já passou uma semana, passa rápido, né? Passa muito rápido. Você, essa semana, vamos dizer assim, adiantando um dia, em vez de ser quarta, numa terça-feira, mas bacana. Melhor ainda, veio mais cedo, né, Ju? Ai, nem fale, gente. É um prazer aqui participar do Na Noite. Tô adorando. Que bacana. Ju, qual a dica dessa semana? Então, Ti, vamos lá. Essa dica eu acho que as mulheres vão me amar. Porque eu vou falar sobre os truques de moda que emagrecem. Hum, importante, é importante. É muito bom. A Cris tá gostando. Nossa, Projeto Verão já esqueci, já. Lembrando que não substitui uma dieta em exercícios, tá? Tô, garoto. Não acredito, né? Ah, não foi dessa vez, Cris? Então, como eu tive experiência com figurino na TV e também com fotos pra revista, esses truques, eles realmente funcionam, tá? É bom deixar claro. E eles comprovam que a roupa certa cria uma harmonia na silhueta, enquanto a roupa errada pode atribuir de dois a três quilos pra pessoa. Como se a gente precisasse de mais algum. Como se os nossos não fossem suficientes. Eu já tenho todos aqui, não preciso mais nenhum. Vamos lá, Ju. Quais são, então? Não basta fechar a boca, hein, gente? Então, vamos lá. Vamos lá. O primeiro são os looks monocromáticos. Pra quem não sabe, monocromático é um look inteiro na mesma cor. Então, usar cores diferentes, ele divide o nosso corpo em segmentos, né? Tudo na mesma cor, ele já é o contrário. Ele cria um bloco e dá a sensação da silhueta alongada. Então, é bacana. Não só look inteiro preto ou look inteiro azul. Só evitar cores claras e brilhantes, porque essas aumentam, né? Botar uma abóbora lá, parece a porpetinha da Índia, né? A porpetinha é ótimo. Vamos lá. Qual é a próxima? Uma que também é muito usada e virou até tendência, te pareceu bastante em revista, em blog, é as roupas com recorte lateral. Nada mais é do que um truque de sombras, né? Que a gente usa muito isso na moda também. Você utiliza uma cor mais escura nas laterais e qualquer outra cor mais clara na frente. Então, é como se você enxergasse só onde está iluminado, entendeu? Mas isso são peças diferentes? Como é que você... Dá um exemplo prático para a mulherada. Porque o difícil do rádio é fazer e imaginar isso, né? É, vou então detalhar. Tá, vamos lá. É o seguinte, você está com um vestido para ir para uma festa. Aí na parte da frente, desde a parte da saia embaixo até em cima, ele é uma cor mais clara. Digamos que seja branco. E aqui nas laterais do seu corpo, ele tem um recorte de tecido preto, por exemplo. Então, é como se você só enxergasse o branco. E a sua cintura vai ficar mais fina, seu quadril vai ficar mais fino. Como se o seu corpo fosse aquela parte mais clara só, entendeu? Ó, que bacana. Tipo, um palmo de tecido mais escuro de cada lado. Seria mais ou menos isso, né? Isso, as laterais. Assim como calça também listrada, essas calças em preto e branco listradas na vertical, elas também dão essa sensação. Aquela faixa de pedestre, né? Mas está na moda isso, né? Então, está na moda. E é ótimo, é um truque ótimo para emagrecer. Porque se você pega uma calça, sei lá, verde, e daqui na lateral ela é um marrom. Estou chutando, estou dando um exemplo. É como se você só enxergasse a silhueta da pessoa onde está o verde. O marrom, ele dá uma disfarçadinha. Que bacana. Parece que não existe a parte da banhinha ali. Isso, é um truque de sombra, né? É uma prática no mundo da moda, né? Visionismo. Isso, visionismo. Vamos lá, tem mais? Tem mais? Tem, tem mais, tem mais. Vamos lá. Olha, o decote V também é ótimo para quem quer emagrecer, porque ele cria uma linha vertical no centro do corpo e chama atenção para o colo. Eu ia dizer assim, é bom porque disfarça a barriga? Não. É bom porque chama atenção para o peito, que é onde o homem vai olhar e acabou. Não interessa mais. Mas você sabe que isso é um truque, né, amiga? Isso no dedo é um truque. Até porque as mais cheinhas, vamos dizer assim, são mais providas, né, de ser normalmente. Exatamente. E daí você acaba desviando a tensão de ombro, quadril, braços mais rolistos, né? Então é um truque legal também. Pode falar, Cris. Não, eu ia dizer que eu falei isso hoje para a Luciana. Quando eu entrei no estúdio, ela virou e falou, caramba, é tudo seu? É natural? Eu falei assim, é tudo natural. Peito, a barriga, a coxa. Não é que eu tenho mais peito, eu tenho mais tudo, querida. Eu tenho mais é que fazer um regime, é isso que eu tenho mais. Mas, Cris, o meu não é meu, mas é meu, porque eu comprei também. Exatamente. Paguei é meu, né? Tá, pago. Paguei também é meu. Maravilha. O que mais, Ju? Ó, esse eu adoro. Eu falo que é dica de ouro. Não é todo mundo que sabe, mas é muito bacana. É os sapatos no tom da pele, para quem estiver usando as pernocas de fora, ou o sapato no tom da calça. Porque dessa forma, você cria uma continuidade entre a perna e o pé, afinando a perna e alongando a silhueta novamente. Olha, essa é boa, hein? Essa é muito boa, Cris. Quando você for colocar uma saia, coloca um sapato nude, aproximado da cor da sua pele, e você vai parecer que a perna é comprida, sabe? Uma beleza. Você vai sentir as Gisele Bint, hein? Tá vendo? Do alto do meu 162. É, inclusive, até vou colocar um gancho aqui, que eu tenho uma que eu uso sempre, que é para esse negócio de altura, que é muito legal. Eu uso só calça jeans, que seja a Flair. A Flair é aquela calça mais justa até o joelho, e com a boca mais larga, sabe? Que seria a boca de sino. Ela é um pouco menor, a boca de sino é mais larga ainda, um pouquinho mais larga. Tá. A Flair, ela é um pouco aberta, ela cobre o sapato, e o legal é deixá-la cobrir mesmo, só deixar a ponta do sapato aparecendo. E o que que acontece? Todo mundo acha que eu sou alta, eu tenho 1,63m também, amiga. É padrão, padrão Chris Paiva. É, pocket girl. Só que eu não tenho nenhuma calça curta, só uso esse tipo de calça, todo mundo me acha alta, linda, magra. Maravilha, porque daí o salto fica encoberto pela calça, né? Exatamente, daí parece que você tem uma perna longa, bem maior do que a calça. E essa dica serve para as gordinhas, essa calça aí? Fica bom também? Ou, principalmente, para as mulheres com sobrepeso, e para as baixinhas. É uma dica para alongar a sua perna, consequentemente vai parecer mais magra, mais alta. Bacana. O Nacarati está com a gente aqui no estúdio, ele estava mostrando uma foto sua do Instagram com uma calça dessa, agora, ao vivo, live. Eu sou super fã, o Nacarati é um amigo desde que eu tenho um ano. Provavelmente. Bacana. Tem mais dicas, Ju? Vamos encerrando? E tem uma de acessório para fechar. Vamos lá. Já que eu só falei de peça de roupa, que são os colares longos, Ti. Porque eles ampliam a linha do pescoço, alongando o tronco. Então, é legal para quando você coloca uma roupa mais básica, tipo uma camiseta e um jeans, você dá um up com esses colares mais longos e ainda de quebra parece mais magra. Legal. Essa é bem legal. Ju, deixa eu te perguntar uma coisa, então, já que a gente sobrou um tempinho aqui. O cinto, ele evidencia mais a barriga ou ele disfarça a barriga? Então, para quem está com sobrepeso, o legal é você usar o cinto fino bem abaixo do busto, porque daí ele cria uma silhueta. Se você não tiver, se você tiver a cintura mais retinha, ele vai deixar como se você tivesse uma cintura mais fina. Esse é bacana. Agora, o cinto largo na altura da barriga, no coso da calça, ele engorda. Olha aí. Ah, que dica, hein? De cona também. Eu nem tenho esse cinto largo. A Ju Rolim é um show. Valeu, muito bom, muito bom mesmo. Obrigado pelas dicas, viu, Ju? Ah, imagina, gente. Tem outras mais no meu blog, tá? Para quem quiser saber. Vamos lá. Fiquem à vontade no www.itfuxico.com.br. Muito bacana. itfuxico.com.br. Juliana Rolim, a nossa consultora de moda aqui do Na Noite Ipanema. E aproveita e já fala do seu, vamos dizer assim, do desfile que vai acontecer amanhã. Pode falar, Ju. Ah, é. Ai, obrigada, gente. Então, vamos, imagina. Eu trabalho para o franqueado da M-Officer e amanhã a gente vai estar realizando um desfile com as nossas peças de coleção Primavera-Verão no Backstage, que vai ser realizado no Ipanema Clube. Para quem quiser, eu tenho convite na loja, tá? E é um evento muito bacana. A gente vai apresentar toda a nossa coleção, inclusive a etiqueta de luxo que nós temos do Carlos Miele dentro da M-Officer, então vale a pena conferir. Que horas? A partir das sete horas o evento. Legal. Então, quem comprar o convite vai ver o desfile, comes e bebes ali, vai ser bem bacana, né? Não é, só para corrigir, se não é comprado, tá? Ah, não é comprado. Não, não é. Só ir até a nossa loja e a gente tem convite. Isso, exatamente. Que maravilha. Eu vou dar uma passada lá, hein? É, né? Isso, vai lá, Cris. Bacana, Cris. Vou lá, vou lá. Vamos lá. E você desfila, viu, Cris? Não, não é rápido desfila. O que não ser. O que não ser. Vamos agora a nossa modelo não padrão. Isso. Sabe aquela foto que bota na geladeira para a pessoa não querer comer? Sou eu. É, Cris, que eu vou. Não posso estar risada. Pelo amor de Deus, Cris. Não posso. Diana Rolinha aqui com a gente nesse toque de moda sempre incrível. Valeu, Ju. Até semana que vem. Muito obrigada, gente. Até mais. Até mais. Sempre um show. Luizinho Rodrigues, vamos de música. Daqui a pouco, Rogério na Karate, DJ na Karate, ao vivo aqui com a gente. Na noite. Tchau. 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 Tchau.